E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso projetinho do condomínio dos inscritos né. Só que antes de começar esse vídeo é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente né. E chega de enrolação e bora que bora falar sobre essa construção aí né gente. E bom né gente, eu não tinha ideias do que fazer embaixo da terra né, no condomínio dos inscritos. E muita gente queria que eu fizesse restaurante e tudo mais. Só que eu pensei gente, eu poderia fazer essas coisas embaixo da terra ou eu poderia fazer tipo uma coisa que englobe vários comércios em um lugar só. E foi aí gente que eu pensei na ideia de fazer um shopping subterrâneo. E gente, dentro desse shopping vai ter basicamente de tudo tá. Teve gente que pediu pra eu fazer loja de roupa, então dentro do shopping vai ter. Vamos ter área de alimentação né, com restaurantes e tudo mais. Então gente, eu decidi fazer um shopping embaixo da terra. E no vídeo de hoje nós vamos fazer tipo a entrada sabe. Eu vou fazer tipo a área que vai ficar os seguranças e tudo mais. Na qual as pessoas vão pagar pra entrar no shopping né gente. E gente, o que que acontece? Eu decidi fazer esse negócio de pagar pra entrar no shopping porque vai meio que ajudar vocês né. E também vai ficar legal pra vocês fazerem RP e tudo mais. Então por exemplo, se alguém quiser trabalhar na entrada do shopping, a pessoa vai poder cobrar tipo 10 reais pra pessoa acessar o shopping entendeu. Aí a pessoa vai ter um lucro de 10 reais. Então gente, nenhum do lucro que vocês fizerem aí pagando pra entrar no shopping vai vir pra mim tá. Vai vir pra outras pessoas aí que quiserem trabalhar no shopping. E bom né gente, dentro do shopping vai ter diversas lojas e tudo mais. E gente, eu tentei fazer tipo uma rampinha sabe. Deixando uma coisa bem subterrânea mesmo. Futuramente pode ser que eu faça tipo uma passagem do shopping pro lado de fora tá. Além dessa entrada que existe. Porque por enquanto gente, a única entrada pro shopping vai ser de carro tá. Futuramente eu vou fazer um shopping do lado de fora. Eu não vou fazer exatamente um shopping do lado de fora. Eu vou fazer tipo um prédiozinho sabe. Pras pessoas que forem entrar no shopping entrarem a pé né. Se as pessoas não tiverem carros né. Elas precisam de ter um lugar pra entrar. Então futuramente eu vou fazer tipo um mini prédiozinho. Gente, é bem pequenininho mesmo. Só pras pessoas acessarem o shopping. E bom né gente, nessa área dos seguranças né. Que vão vender a entrada e tudo mais. Eu fiz uma coisa bem basiquinha mesmo. Esse vídeo é mais pra falar pra vocês que eu já iniciei o shopping. E bom né gente, a entrada ficou muito linda mesmo. Eu gostei bastante. Eu ainda não fiz a entrada principal do shopping. Porque aí embaixo também vai ter uma entrada para as pessoas que forem ir andando né. Só que o foco mesmo nessa parte é para as pessoas que vão entrar de carro. E bom né gente, ficou muito caro a construção desse negocinho aí tá gente. Porque eu fui fazendo e eu pensei que ia sair baratinho né gente. Até porque eu fiz uma coisa super pequenininha. Fiz uma áreazinha para os seguranças né. Que são dois. E fiz dois banheirinhos. E gente, custou quase 50 mil reais pra fazer isso. O preço exato vocês vão ver no speed build da construção tá. Porém, eu sei que custou mais ou menos uns 50 mil reais. E gente, foi super caro. E eu acho que foi caro desse jeito gente. Por causa do computador e tudo mais. Porque tem que comprar aquele negócio para cavar o buraco e tudo mais. Só que gente, confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o preço. Porque eu esperava que iria custar no máximo uns 20 mil reais né gente. Só que foi quase 50 mil reais. Foi quase o triplo do valor que eu estava esperando né gente. Só que tudo bem. O shopping vai ficar incrível. E gente, vocês podem comentar aí também lojinhas que vocês querem que eu faça no shopping. E gente, tem algumas lojinhas que eu já quero fazer tá. Tipo umas lojas de grife sabe. Tipo Gucci, Prada, essas lojinhas que eu vou fazer. Porque a gente é chique né gente. A gente tem que ter acesso a essas lojinhas sim. Nesse domingo vamos ter mais um vídeo do condomínio dos inscritos tá gente. Provavelmente esse vídeo será de alguma casa né. Que vai ser adicionada do condomínio. E gente, provavelmente vocês estão vendo né. Um prédio gigantesco ali atrás. E gente, esse prédio ele é só um protótipo tá gente. Ele não vai ficar aí. É porque o que acontece. Como eu disse pra vocês há um tempo atrás. Eu quero fazer um prédio futuramente no condomínio. E gente, eu estava testando algumas bases de prédios né. Pra mim ter uma noção de como é que esse prédio iria ficar. Se eu fosse fazer um prédio no condomínio né gente. E aí eu fui fazendo e tudo mais. Então esse prédio aí que vocês estão vendo. Eu já deletei ele todinho tá. Mas dá pra vocês terem uma base né. Do prédio que eu estou planejando pra fazer futuramente. E gente, a minha ideia é fazer um prédio que caiba uma boa parte dos inscritos do canal. Porque gente, no mapa em si né. No bairro em si. Não vai dar para adicionar muitas casas né. Porque o terreno não é muito grande. Se tivesse como aumentar mais o terreno ainda. Eu super compraria só pra adicionar mais casas pra vocês. Só que infelizmente não vai ser possível. Então gente, eu acho que eu só vou conseguir adicionar no condomínio mais umas quatro casas. Ou alguma coisa assim. E aí gente, as próximas pessoas que forem morar no condomínio. Irão morar nesse prédio. A minha ideia é fazer um prédio bem grande. Com vários e vários apartamentos. E aí gente, vocês vão poder escolher como vocês querem que seja né. O apartamento de vocês. Se você quiser um apartamento moderno. Se você quiser um apartamento à estética. Se você quiser um apartamento gótico. Qualquer coisa que vocês quiserem aí tá gente. E aí eu vou colocar tipo uma plaquinha. Com o nome das pessoas que forem morar naquele lugarzinho lá. E é sobre isso né gente. Dentro desse prédio eu quero fazer um cassino tá. Uma pessoa comentou aqui no canal que queria que eu fizesse um cassino no jogo. E bom né gente. Eu achei chique essa ideia. Só que a pessoa pediu pra me fazer um cassino subterrâneo. Só que eu acho que fica mais chique esse conceito de fazer um cassino em um prédio. Então a minha ideia é na cobertura do prédio fazer um cassino tá gente. Vai ficar muito chique gente. Esse condomínio vai ficar a cara da riqueza. Vocês vão adorar esse condomínio. Provavelmente depois da casa né. Que vai sair no domingo. Eu já irei começar o projeto do shopping né. Ou eu irei construir alguma outra coisa comercial do lado de fora do mapa tá gente. Porque até o momento não temos nenhuma vegetação como eu posso dizer tipo um parquinho sabe. E futuramente eu pretendo fazer um parquinho ou uma praça né. Para as pessoas brincarem e tudo mais. As crianças brincarem e tudo mais. Então futuramente vamos ter uma praça né. Ou um parque aí no condomínio. Porém esse é um projeto mais para futuramente tá. Vamos focar mais no shopping agora né. Já que o shopping já foi iniciado. Só que nós vamos continuar sim. Ainda construindo na parte de fora do condomínio. E gente né. Contemplem aí o resultado da entradinha do shopping né. Não tem muita coisa ainda. Só que já dá para vocês terem uma base né gente. E espero que gostem do jeito que a entrada está ficando. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E bom gente esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixar aquele like. Se inscreve no canal. E fiquem ligados aí. Que tem muitas novidades para chegar para vocês hein. Falou e tchau tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.